É o gatilho mental da exclusividade no turismo, tá? E as pessoas, elas adoram ser exclusivas, não é verdade? Não sei se você já foi pra balada aí, eu já faz muitos anos aí, que só há décadas que eu não vou numa balada. Mas, quando você vai numa balada, você adora ficar na área VIP, não é verdade? Ou quando você vai viajar, você quer ficar na sala VIP, não é verdade? Então, o ser humano, ele adora ser exclusivo. Então, quando você cria, por exemplo, um grupo de WhatsApp, mas esse grupo não é um grupo qualquer, é um grupo VIP. Esse grupo não é um grupo qualquer, ele é um grupo exclusivo para quem está interessado em Natal, por exemplo. Ele é um grupo entre para a lista exclusiva, entre para a lista VIP, sabe? Quando você cria esse tipo de movimento pra você, para o seu negócio, todo mundo quer ser exclusivo, todo mundo quer, sabe? Frequentar lugares que não necessariamente a grande maioria das pessoas pode frequentar, sabe?